Os escoteiros têm como princípios a lealdade, a honra e a fraternidade. Fundado em 1907 na Inglaterra, o escotismo chegou ao Brasil três anos depois. O movimento cresceu no país e hoje é popular entre crianças e jovens, trazendo muitos benefícios e aprendizados a eles. Por isso, a deputada estadual Rita Passos é autora do projeto de lei número 16.304, barra 16, que cria o programa de estímulo ao escotismo nas escolas estaduais, onde os alunos poderão ter atividades com grupos de escoteiros nos finais de semanas, nos espaços físicos das escolas e nos dias em que não haja atividades escolares. Esta lei do escotismo, de minha autoria, visa atender as crianças e adolescentes do Estado de São Paulo com parceria junto às escolas estaduais. Conversando com o secretário de Educação, doutor Nalini, ele nos orientou que os escoteiros, os representantes, visitassem as escolas, que tenham o trabalho feito com as famílias nos finais de semana e poderia ser feita essa parceria. Para a gente é muito importante a formação da criança e do adolescente, o que visa a lealdade, o respeito ao próximo, o respeito ao meio ambiente e, por que não dizer, na formação do caráter. O escotismo está presente em mais de 160 países e tem mais de 28 milhões de adeptos entre 6 e 21 anos. No Estado de São Paulo, são 25 mil escoteiros entre jovens e adultos voluntários e 312 unidades em 118 municípios. Por isso, a Lei nº 16.304,16 da deputada Rita Passos é tão importante. Como agradecimento aos serviços prestados à comunidade escoteira, a deputada recebeu a medalha Gratidão Ouro da União dos Escoteiros do Brasil. A honraria foi entregue pelo chefe de escoteiro Luiz Alberto Ferraresi, do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis, em São Paulo, e pelo Diretor Nacional de Relações Institucionais dos Escoteiros do Brasil, Antônio Lívio. Esta é uma medida importante para trazer uma convivência social de qualidade. Legenda Adriana Zanotto